No último vídeo, nós falamos sobre uma máscara que estava sendo associada com algo de comida, que era a margarina no cabelo. Nesse, nós vamos falar sobre manteiga no cabelo. Mas eu quero te entregar algo além do que simplesmente falar sobre um produto associando o termo com comida. Fica comigo nessa aula, queremos falar sobre manteiga no cabelo. E aí, você gosta de comer manteiga? Eu falei no último vídeo que eu parei de comer margarina, porque dizem que margarina tem tudo de ruim. Meu pai mesmo briga comigo porque eu como margarina. E agora eu só como manteiga, que é a base de leite. Existe sim a proteína do leite. Isso está no whey, isso está em muitas coisas que são de alimento, que são para proteína, para dar músculos, né? E você ficar uma pessoa mais forte. Existe também a proteína do leite associada também com tratamento no cabelo. Assim como tem a proteína da seda, tem também a proteína do leite e várias outras proteínas que se associam para deixar o fio mais humectado, preencher mais o córtex, devolver mais nutrientes para o cabelo. Bom, mas não é exatamente em cima do ativo que está sendo criado todo o marketing. Está sendo criado em cima do termo, em cima do nome, que é manteiga. E a manteiga, ela não está sendo colocada como sendo a base de leite, o leite conter a proteína, não. Mas a manteiga, como o termo que nós usamos para passar no pão, passar na bolacha. E muitos associam o termo manteiga com algo que gosta, talvez saboroso, então vai ser algo bom e nutritivo para o cabelo. Como me nutre, eu como, então para o cabelo também vai ser algo nutritivo. Não faça essa associação. Talvez esse vídeo se torne algo polêmico, porque você talvez esteja pensando Ah, Leandro, agora você vai falar mal de tudo. Não, eu não vou falar mal de tudo. Eu quero simplesmente mostrar para você, profissional, que você não tem que ir atrás de termos, mas que você tem que ir atrás de resultado. Um produto, ele tem que ser a base de que para ele funcionar no cabelo? Existem produtos hoje de tratamento a base de hidratação, de nutrição, de reconstrução, devolvem aminoácidos, devolvem ceramidas, devolvem lanonina, devolvem mais água para a camada hidolipídica, devolvem queratina. O que exatamente esse produto, que é a base de manteiga, está devolvendo para o cabelo? Você sabe? Ou você está comprando simplesmente porque tem o nome manteiga capilar? Acredite, foi criado para tentar buscar o cliente final, mas muitos cabeleireiros estão sendo iludidos simplesmente pelo termo. Não tem nada de manteiga ali dentro. Embora seja feito até mesmo na embalagem, que lembre uma manteiga, mas é algo para o cabelo. Então você tem que levar em conta, tá? O marketing, ele é tão bom, ou o produto, ele é tão bom quanto o marketing. É disso que eu quero saber de você. É isso. Você usa? Qual você vem usando? De qual marca você usa? Coloque aqui na descrição, por favor, porque eu quero debater o assunto. Para que a gente possa entender se todas elas são feitas com os mesmos ativos, ou são ativos diferentes, de empresas diferentes, com conceitos diferentes, usando o mesmo nome. Vai ser interessante essa nossa conversa. Então coloque aqui, gostando, não gostando, usando ou ainda não tendo usado, coloque aqui na descrição, coloque aqui nos comentários, porque eu estarei aqui com vocês e nós vamos debater sobre o assunto. Na próxima aula que nós teremos, no nosso próximo encontro, eu quero falar sobre densidade. Eu já fiz essa promessa na última aula, no último vídeo, mas eu vou falar sim no próximo agora, é uma certeza, tá? Sobre a máscara, ela ser mais líquida ou ser mais densa, qual que é a melhor, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.